Bom dia meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que tudo bem. Hoje vamos falar de uma praga que afeta muito as frutas e que muitas vezes faz a gente perder uma produção inteira, principalmente de frutíferas como pêssego, maçã, laranja, a própria goiaba. E a ideia é mostrar um pouco do processo de se criar uma armadilha para essas pragas que aterrorizam as nossas plantações. Então um pouco sobre a mosca da fruta, ela começa colocando seus ovinhos na fruta ainda em fases iniciais, como por exemplo a fase que estamos aqui na goiaba. Nesta fase ela já vem, deposita seus ovos aqui dentro e com o passar do tempo esses ovos já vão se tornando pequenos, bulbuzinhos, como se fossem umas gosminhas e essas gosminhas vão se desenvolvendo lá dentro e conforme o fruto vai crescendo ele vai se alimentando de todas as proteínas desse fruto. Então a gente precisa prevenir para que a gente não tenha esse tipo de praga dentro das nossas plantações, principalmente em vasos que são pequenas plantações e que muitas vezes a gente perde o fruto porque essas praguinhas entram em fases iniciais e a gente não consegue vê-las. E a gente já consegue ver depois quando a gente perde o fruto e a gente vê uns furinhos. A gente não tem aqui nos limões, porque eles não atacam limões, mas vê uns furinhos nas frutas. Então é bom você inspecionar as suas frutas e perceber se tem algum furinho nela. quer dizer que elas já saíram, não quer dizer que elas entraram, elas já saíram. Então é muito importante fazer essa inspeção. E para poder fazer todo esse processo de evitar, é muito importante você acompanhar na sua casa. Na sua casa às vezes você está com as suas frutas que você compra no supermercado e essas frutas você acha que fica bonito, deixa elas expostas, para as pessoas verem e tal, as minhas frutas estão aqui, frutas lindas que você compra. Só que as frutas, elas começam já a amadurecer e esse fato do amadurecimento, elas vão exalando cheiros, principalmente as bananas. E nesses cheiros que atraem as nossas dolorosas moscas da fruta. Então é muito importante você manter as frutas bem guardadas, principalmente em estágio já de amadurecimento, para que essas frutas não atraiam frutos, não atraiam moscas da fruta. Aqui eu achei uma laranja, aquela já saiu. Então já saiu a mosca daqui. Então possivelmente o interior dessa laranja está comprometido. Então essa é a forma mais inteligente de prevenção, que é quando você não deixa que as frutas da sua casa exalem esse cheiro que vai atrair. Aqui nessas armadilhas já tem muitas moscas da fruta. A gente colocou aqui para poder ver como seria. E para poder fazer todo esse processo acontecer de enibir que elas cheguem, a gente comprou o Ceratrap. Ceratrap é esse produto aqui, que é um atrativo alimentar específico para a captura de mosca da fruta. Ele possui exatamente as mesmas proteínas que uma fruta tem, porém numa intensidade muito maior de cheiro para atrair mais essas moscas. Então a gente não precisa ter muitas dessas armadilhas espalhadas, mas a gente precisa ter elas bem concentradas. Uma vez que a gente faz essa mistura, a gente pode localizá-las bem. E depois que colocadas, a gente consegue perceber quais são os locais em que o Ceratrap atraiu mais moscas e você vai perceber aonde você vai precisar ter mais cuidado. E consequentemente você vai precisar fazer constantes avaliações para perceber se o Ceratrap ainda continua sendo eficiente naquela região ou se ainda é necessário fazer outro tipo de abordagem para a eliminação não só da mosca da fruta, mas também de outras pragas. Então pessoal, para a gente poder fazer essa armadilha, a gente vai usar aqui o Ceratrap, que é um atrativo que vai agir exatamente para poder capturar especificamente as moscas da fruta e ele exala um cheiro mais forte do que o cheiro que as próprias flores ou das frutas exalam, uma vez que essa mosca irá perseguir em torno desse cheiro. Então, para fazer esse processo aqui é bem simples. A gente vai usar duas garrafinhas, dessas garrafinhas que a gente compra água mesmo. As tampinhas delas estão aqui. Nós vamos usar aqui esses prendedores aqui para a gente poder fazer um prendedor mais eficiente. Vamos precisar do ferro de solda aqui para deixar os buracos aqui melhor estruturados, já que elas precisam entrar aqui dentro e permanecer aqui dentro. E esses são os componentes. O Ceratrap você precisa adquirir, não é um produto tão barato, mas o seu uso é tão pouco que você irá perceber que vale o investimento diante do fato que ele pode auxiliar a reduzir a incidência da moscada fruta. Basicamente, nós vamos usar a própria medida da tampa e usar a própria medida da tampa para encher cada frasco deste. Em torno de cinco a seis meses é o período que ele vai ficar ou se a gente perceber que está enchendo muito, que vai dar mais ou menos até aqui, do Ceratrap. Então, se a gente perceber que está ficando muito preto e você não está sentindo mais que está traindo mais as moscas, você vai trocar. Mas pelos vídeos que eu já vi de referência a esse produto, você pode ficar aí tranquilamente cinco, seis meses sem precisar trocar. O produto eu adquiri na internet, como não tenho nenhuma parceria com a loja, eu não vou divulgar a loja, mas foi aqui, um litro por R$50. Se você pesquisar aí, você vai achar, são poucas lojas que vendem esse produto. Vou fazer aqui agora a configuração aqui, os furos aqui, para vocês perceberem mais ou menos como funciona e depois a gente vai colocá-la direcionalmente nas nossas plantas. Então, é um processo bem simples, pessoal. Eu vou ligar aqui o ferro de solda, e esse você consegue encontrar por, se não me engano, R$10, R$12, aí nos depósitos, em vários locais você vai encontrar. E a gente vai fazer o furo exatamente aqui, nesse elo aqui. Por quê? Quando ela entra, ela precisa ter um espaço, que vai ser aqui até aqui, de ser a trap, e ela não pode ter um espaço muito próximo para ela sair. Então, ela vai entrar, vai ficar aqui dentro rodando, essa tapa vai estar fechada, e ela precisa ficar tentando sair ali, ela vai se debatendo, debatendo até que uma hora ela cansa, ela bate lá e morre afogada. aqui dentro. Então, uma vez que isso acontece, a gente vai fazer um furo de um lado, e outro de outro. A gente vai pegar aqui, e já fazer o furo aqui. Pronto, está feito. Pode ser um furo até menor, foi até grande demais aquele ali. Vamos trabalhar para o lado de cá, de ser um pouco menor. E aqui. Pronto. Está ótimo. Assim. Mesma coisa na outra garrafa. E na tampinha, aqui, do mesmo jeito. Vocês vão entender daqui a pouco. A tampinha tem que ser o suficiente para passar a nossa fita para segurar. Acredito que esse tamanho aqui, a gente vai se adequando ali para instalar. Depois a gente faz alguns outros ajustes. Pronto. Depois de fazer isso, a gente vai pegar cada tampinha, é, colocar aqui, ela assim. Entendeu? E aí você determina o toque que você quer deixar. Depois eu vou só cortar aqui para pendurar lá. A gente vai colocar aqui dentro o produto. E vai só prender ela assim para ele poder não cair. Ficar melhor na hora de fixar. Então agora a gente vai pegar aqui um funil, colocar esse funil aqui. É importante que esse funil seja utilizado somente para essa finalidade. vamos abrir aqui o ceratrap que fala para a gente poder agitar bem antes de usar. E vamos colocar até aquele nível que eu havia mencionado antes. Pronto. 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 Agora é só a gente fechar e está pronto o nosso lançar armadilha. Então uma vez que a gente já colocou aqui já o nosso ceratrap dentro aqui da nossa garrafa, a gente vai posicionar uma altura de um metro e meio mais ou menos, né? Vou deixar aqui minha planta já um pouquinho mais alta. e o outro eu já posicionei ele ali no outro pé. Vou mostrar para vocês. Aqui ele tem uma abrangência que como está mais centralizado de mais ou menos seis metros quadrados. E a gente espera aqui acompanhar para ver se quais são as moscas que vão estar mais concentradas deste lado ou do lado de cá. A gente já colocou aqui. vamos acompanhar e entender quantas moscas a gente encontra em cada lado aqui. Lembrando que aqui tem duas goiabas uma aqui e outra aqui que são altamente perseguidas pela mosca da fruta. Então meus amigos do canal, esse foi mais um vídeo onde a gente falou aqui do ceratrap e da mosca da fruta. espero que auxiliem na eliminação desta praguinha que tanto nos afeta e nos traz tanta tristeza. Principalmente quando os pêssegos começam já a encher de florzinhas e a gente fica muito triste porque perdemos os pêssegos. E deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua dica, a sua sugestão sobre a eliminação de praga e também conta aí se você já enfrentou algum problema com a mosca da fruta a qual você já perdeu muitos frutos. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.